rapaz, olha o sapatinho que ele faz para subir no pé de coco rapaz que engraçado que ele sai correndo cortando o pé de coco para subir rapaz é prático de cabeça para baixo de cabeça para baixo, na perina e nada, só um pedaço aqui que ficou aqui na minha perampia e o peado que eu vejo esse peado de manhã com o rolinho embargonhado como é que ele quer pegar o peado? como é que ele quer pegar? como é que ele ia voltar? é pausado para voltar e fosse o que aconteceu o que aconteceu? foi uma mão que está acima de tudo pegou assim e subiu, não sei o que foi aqui não olha lá que eu estou filmando esse ovo é homem que joga na fila esse peado de coco tem um desculpa aí eu mais cuidado o capivara aí olha o bordo aí olha o negócio que eu não quero entender é perfeito é perfeito é perfeito é perfeito é perfeito aí é tirador de coco bom já tem o gancho para subir o sapatinho agora não me confiava nesse sapatinho não olha aí se ele estourar tá bom se ele vai estourar é perfeito só para ir sim agora é que ele não tem a mão agora é que ele quer